Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós. Mas são vocês que decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Relato A Terra das Almas Penadas Olá, anfitrião. Primeiramente, eu prefiro não me identificar por um nome e avisar que não irei citar nomes de cidades, apenas o estado onde tudo ocorreu. Quero preservar a minha privacidade. Bom, eu ouvi essas histórias de minha avó e de minha mãe. E uma delas que vou contar aconteceu com a minha avó. Tudo ocorreu no ano de 1991. O meu avô, que irei chamar de Carlos, havia comprado um terreno no qual eu moro até hoje. Ele fica em uma cidadezinha no interior do Minas Gerais. Minha avó, que aqui eu vou chamar de Maria, na época foi contra. Ela dizia que aquele terreno era ruim, pois ficava à beira da estrada e ela achava que não era um lugar bom de se morar. Até aí, tudo bem. Mas a visão negativa da minha avó só aumentou quando ouviu falar que naquelas terras havia assombrações. O meu avô, sempre chucro e bruto, não acreditava nessas coisas. Já havia decidido e eles iriam morar lá de qualquer forma. Passado o tempo, a minha avó contou que durante a noite, sempre na hora que ia deitar, ouvia pedras sendo jogadas no telhado da casa. O barulho era tão alto que ela tinha medo até que as telhas se quebrassem. Mas quando ia olhar pela janela, não havia nada e nem ninguém. O lugar era afastado, não tinha nada além da casinha que a família do meu avô morava. A noite era apenas silêncio. Nenhuma alma viva passava durante a noite. Inclusive, é assim até hoje por aqui. Anfitrião. Além dos barulhos de pedras, ela disse que frequentemente ouviu um choro de bebê recém-nascido. O som vinha do matagal dos arredores da casa. Além de apavorante, aquilo seria quase impossível, pois qualquer pessoa que fosse até lá, faria algum barulho. E como um bebê recém-nascido poderia estar no meio do nada. Aquilo não poderia ser algo normal. Nada desse mundo. A minha avó tinha certeza que aquilo só poderia ser alguma assombração. Anfitrião. Minha avó disse que antigamente, quando o bebê morria e não era enterrado em um caixão no cemitério, costumava enterrá-los nos terrenos próximos às casas. O que poderia explicar aquele choro no meio da madrugada. Mas não para por aí. Ela disse que um dia estava na cozinha preparando a janta e, no lado de fora, os cachorros começaram a fazer muito barulho. Ela disse que foi ver o que era. Ao chegar na porta, percebeu que debaixo do rancho onde ficava o banheiro, um vulto havia saído correndo muito rápido e sumindo no mato. Assustada, ela chamou o meu avô, que foi atrás ver o que estava acontecendo. Mas não achou nada e nem ninguém. A mata era bem fechada e sombria. Ela teve certeza que o que ela viu era uma assombração. Pois, segundo a minha avó, se fosse uma pessoa comum, teria muita dificuldade para sair das terras. Ainda mais com os cachorros do meu avô soltos pelo terreno. Anfitrião, não foi só a minha avó que passou por coisas estranhas. A minha mãe também teve um acontecimento bem assustador. Ela disse que em uma noite, enquanto ela estava na varanda olhando para o céu, reparou algo estranho. Havia uma pequena casinha perto da casa principal onde colocava as latas de leite para o caminhão ir buscar. Hoje, ela está abandonada e caindo aos pedaços. Naquela noite, os cachorros novamente ficaram bem agitados. Eles rodeavam aquela casinha. Foi então que ela olhou atentamente e pôde ver ao longe uma silhueta. Parecia um homem sentado lá. Assustada, minha mãe gritou chamando pelo meu pai, dizendo que havia uma pessoa do lado de fora, no meio da escuridão. O meu pai é policial. Rapidamente foi verificar o que era. Mas quando chegou perto, não havia nada. Tudo estava completamente vazio. Olha, se me perguntarem se eu acredito nisso, irei dizer que sim. Pois sei que alguns lugares rurais, coisas sobrenaturais, podem ocorrer com maior frequência. Acredito e respeito as histórias que os antigos contam. Nem sempre é preciso ver para crer. Não é assim quando acreditamos que uma força maior rege nossas vidas? Enfim, eu acredito nessas histórias e tenho certeza que minha família passou por coisas além da imaginação. Relato Caçados pelo Lobisomem de Jarinô Narrado por Cícer Augusto Olá, Cícer Augusto é anfitrião. Eu me chamo Marco, tenho 49 anos. Moro na cidade de Osasco. O relato que eu vou compartilhar com vocês se passou com o meu irmão Maurício, que é um pouco mais novo do que eu. Ele tem hoje 48 anos. Foi junto com a esposa dele. Tudo ocorreu na cidade de Jarinô, aqui no estado de São Paulo. Então vamos lá, ó. Confesso que não me recordo bem o ano, mas o meu irmão sempre teve o costume de buscar sua esposa no serviço com moto. E não foi diferente naquele dia. Porém, ele jamais poderia imaginar que passaria por algo tão impressionante e apavorante. Por fim, como já era a rotina, ele pegou a moto e fez como todos os dias. Segundo o que ele sempre conta, já eram mais ou menos umas sete horas da noite, sete para oito horas, de uma sexta-feira fria de junho. Estava com uma linda lua, bem forte e cheia. Ele chegou no serviço da esposa, pegou ela, que montou na moto, na garupa, e seguiram o caminho de volta para casa. Até então, nenhum problema. Mas, claro, isso mudaria pouco tempo depois. Cícero, o trajeto que fazia passava por estradas de terra e muito mato em volta, e havia também alguns morros na lateral. Então, nada de anormal havia ocorrido até ali. O trajeto seguiu como sempre. Até que, num determinado momento, ele olhou pelo espelho retrovisor da moto e notou que havia alguma coisa atrás deles. Ele olhou para frente, em seguida olhou de novo, e reparou que o que seguia eles era um animal enorme. Na sua descrição, aquele bicho era muito parecido com um cachorro. Ele era todo coberto de pelos negros. A criatura o acompanhou pela parte de cima do morro, pela lateral da estrada. Esse caminho que estavam seguindo era bem retirado. Não haviam casas, nem construções por perto. Eram apenas sítios e cercas de arame farpado. Cícero, eu não sei se eu faria o que ele fez. Mas ele conta que ficou muito curioso com aquela coisa o seguindo, e resolveu tomar uma atitude muito perigosa. Ele simplesmente decidiu parar a moto e tentar observar o que seria aquela coisa enorme que os espreitava naquela estradinha. Sim, ele fez isso. Então, ao parar, a tal criatura também parou de correr e ficou observando eles em uma certa distância. Segundo o que ele conta, foi tudo muito rápido. Logo que ele parou e bateu o olho no bicho, aquilo simplesmente se levantou e ficou em duas patas, em pé, como se fosse um homem. Ele conta que ao verem aquilo, ambos ficaram completamente sem ar, totalmente apavorados. Ficaram ainda alguns instantes parados, sem entender o que poderia ser aquilo. O irmão diz que ao ver aquela coisa em pé, tive a impressão que seja o que for, aquela besta parecia ter uns dois metros de altura. depois do choque, imediatamente ele ligou novamente a moto e a acelerou com tudo, a ponto de sair arrastando o pneu na terra seca, levantando poeira para todo lado. A sua mulher o abraçou forte e eles aceleraram pela estrada. Ele ficou então de olho por diversas vezes no espelho retrovisor, enquanto aquilo ainda corria quase ao ponto de acompanhar a moto, mesmo estando em alta velocidade. foi desesperador aquele momento. Até que o animal parou do nada, o meu irmão se virou curioso para ver onde estava a criatura, ainda receoso. Então ele diminuiu a velocidade para ver com mais calma, mesmo com insistentes pedidos da sua mulher para sumir daquele lugar macabro. Foi então que ambos puderam ouvir de uma certa distância um uivo tenebroso. Segundo ele, era um som muito alto de gelar a sua alma. Definitivamente, não era um uivo normal como de um cachorro ou de um lobo qualquer. Logo que ouviram isso, instintivamente, ele acelerou a moto e saíram de lá desesperados. Meu irmão já havia ouvido vários relatos de moradores da região sobre um animal enorme que rodeava lá e muitos escreviam da mesma forma que a criatura que ele havia visto naquela estrada. E segundo essas histórias, essa besta aparecia de tempos em tempos, destruía cercados e até devorava criações. Foi então que ele lembrou das antigas histórias sobre lobisomens e a criatura era exatamente como a que eles haviam visto. Chegando em casa, assustados, trancaram tudo, realmente ficaram com muito medo que aquilo tivesse ido atrás deles e provavelmente seguiu, pois segundo o que eles contaram, chegaram a ouvir aquele uivo de dentro de casa e alguns barulhos estranhos vindo do lado de fora. E também disseram que havia muitos cães agitados, latindo sem parar. Isso durou algum tempo, até que foi diminuindo e, enfim, tudo silenciou. Eu nem preciso dizer que naquela noite eles não conseguiram pregar o olho, com a imagem daquela coisa nas mentes perturbando. O susto foi tão grande que após aquele evento aterrorizante, eles resolveram mudar o trajeto que faziam de volta para casa, para não correr mais riscos ao passar por aquela estrada escura e isolada. Enfim, Cícero, esse é o relato do meu irmão e da sua esposa, duas pessoas sérias e que não teriam motivo algum para inventar uma história tão inacreditável. Eles juram que tudo o que viveram foi totalmente real e por conhecer bem o meu irmão, eu acredito. Não é de hoje que vemos cada vez mais relatos parecidos de pessoas que se veem frente a frente com coisas sinistras como essa criatura. eu não tenho a menor dúvida de que aquela criatura que eles viram na estrada enquanto voltavam para casa é realmente algo além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos relatos da fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Vocês gostaram dessas histórias? Deixe seus comentários. É importante eu saber a opinião de vocês. E claro, clique em curtir e compartilhe nas redes sociais. Assim, você valoriza o meu trabalho e faz com que mais pessoas conheçam o canal. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.